Sebrae Pernambuco apresenta um novo jeito de fazer negócio. Eu só pago com a maquininha porque hoje em dia quem é que sai de casa com dinheiro? Eu sempre converso com o vendedor pelo celular, pra tirar minhas dúvidas. Se não tá no celular, não tá na internet, eu tô fora, eu nem tento. Você tá ouvindo o seu cliente? O Sebrae te ajuda a entrar pro digital. Para saber mais, baixe nosso app. O Sebrae te ajuda a entrar no canal.